Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Batista Marte, rogai por nós. Nesse dia que comemoramos o martírio de São João Batista, te convido a rezar com toda a igreja, com o Santo Padre, os bispos, clérigos, religiosos, leigos, pessoas consagradas, a oração das completas. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos a Deus o perdão pelas vezes que nós não confessamos a nossa fé por respeito humano ou por medo. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz de luz nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Prehai os planos malvados. No bem guiai vossos servos com vossos sangue comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmo 15 O Senhor é minha herança. Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilham, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para a minha melhor terra e eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Leitura breve de 1ª Tessalonicense 5, 23 Que o próprio Deus da paz os santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda do Senhor Jesus, o Cristo. Cântico de Semeão, Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso ser vir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que, por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu ave. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista, venha sobre você, prezado ouvinte, da oração da noite, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha você e os seus um repouso restaurador e no final da vida todos nós a morte santa. Amém.